Deus ador, mestre! Deus ador, mestre! Mãe, deseja mais alguma coisa? Nada! Então vou deixá-lo, mestre! Mãe! Mãe, acorda! Vamos, acorda! Mãe, olha! O que foi? Veja, mamãe, quanta comida! Olha só, mamãe, olha! Isso é demais! Como estamos com sorte hoje! Legal! Aladdin, tenha calma! Você sabe que a comida não vai sair correndo! Eu sei, eu sei! Não aguento mais, minha barriga está cheia! Hum, é verdade! Mãe, olha só! Este prato é feito de ouro! E este também! São todos feitos de ouro! Fantástico! O gênio da lâmpada é muito generoso! Aladdin! O que é, mãe? Nunca mais na vida eu quero ver aquela criatura horrível! Se eu a ver de novo, com certeza vou morrer de medo! E a menos que a sua vida corra um grande perigo! Não peça para o anel ou para a lâmpada ajudá-lo! Eu compreendo, mãe! Responda, por quanto você quer me vender isso aqui? Você sabe o valor! Eu confio na sua palavra! Vai fazer um bom negócio! O que acha de 20 peças de ouro? Hã? Hum, está certo! Hã? Hum! 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 Como é? A princesa sumiu? O que faremos? Encontre-na! Precisam encontrá-la! Encontre-na! Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Minhas moedas! Um, dois, três, quatro, cinco... E qual é a graça? Desculpe, mas você fez uma cara... Engraçada de verdade! Quem é você? De onde você veio? Sou o Padrão Pudor. Padrão? Princesa Padrão! Princesa Padrão! Preciso me esconder! Qual é o problema? Princesa Padrão! O senhor a encontrou? Essa princesa só me arruma problemas! Ela vive dificultando minha vida! Você! Você viu a princesa passar por aqui? A princesa? Você não viu? Puxa! Continue a busca! Vamos, continue! Essa foi por pouco! Muito obrigada! Agora, agora podemos ir? Agora, prestem atenção! Eu fiz este número nas cortes de vários reis desta terra! Agora, agora... Puxa! Seja na perda! Gostoso? Como estou? Vamos por ali? Vamos. 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 Vamos lá, princesa. Vamos. Depressa. Vamos. 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 Crown Vizziro. Você e seu filho estão presos por roubo. Por ordem do sultão. Ah. A propósito teu genro onde é que pretendem morály bom. Oh, Rei do Tempo, se tiver a bondade de nos dar sua permissão, eu gostaria de construir um palácio não muito longe daqui. Com muito prazer, eu dou a minha permissão, sabe? Mas pra construir um palácio digno de sua nova posição, vai levar anos. Até se o término, vocês podem morar nesse palácio comigo. Sim, mas eu pretendo construir um palácio magnífico antes que o sol nasça amanhã de manhã. O que é isso? É o dia de manhã de manhã. O dia? Sim. Meu novo gerê é muito divertido. Tanto vinho assim virou a sua cabeça. Gênio da lâmpada, eu te convoco. Oh, poderoso soberano e defensor da fé, acorde. Por tudo que é sagrado, aconteceu um milagre, um milagre, aconteceu um milagre. Oh, soberano dos crentes, por favor, olhe. Por que veio me incomodar tão cedo assim? Pois veja, veja, olhe na janela. Nossa, o que é isso? Pelas barbas do profeta, o palácio magnífico foi construído em uma noite. Pelas barbas do profeta, o palácio magnífico foi construído em uma noite. A ladinha é maravilhoso. E ele é todo seu. O que? Aquele filho de um cabelo? Está me dizendo que a ladinha continua vivo. Abram alas! Lâmpadas novas por velhas! Que coisa engraçada! Isso me faz lembrar! Tem uma lâmpada velha no quarto do Aladdin! Muito obrigado! Obrigada! Obrigada! Com licença! Pode trocar esta lâmpada suja por uma nova? Mas é claro que sim! Espere um pouco, senhora! Aqui está a Tommy! Oh! Que lâmpada bonita! Obrigada! Eu consegui! Opa! Consegui! Finalmente tenho a lâmpada dos meus sonhos! Gênio da lâmpada! Eu te convoco! Eu sou o escravo da lâmpada e escravo de quem a possui! O que deseja, mestre? Quero que leve o palácio de Aladdin para minha casa na África! Eu ouço e obedeço! Gênio da lâmpada dos meus sonhos! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Palácio desapareceu e a Princesa... A Princesa também desapareceu Aladim, tragam Aladim Príncipe Aladim, o sultão deseja vê-lo A Princesa desapareceu com o Palácio? Não veja que não sabe, deve saber onde ela está Diga toda a verdade, eu mando cortar sua cabeça Espere, por favor, espere Três dias, dentro de três dias eu a trago de volta Três dias? Muito bem, eu vou lhe dar três dias Mas não deixe de trazer a Princesa Até lá, vou ficar com seus quatro amigos como reféns O que? A areia é uma vetiça. Tudo está perdido. Água, comida, o camelo. Como posso caminhar por esse deserto imenso? O anel! Isso, o anel! Escravo do anel, eu te convoco! Eu sou o escravo do anel, escravo de quem o usa. Eu imploro, traga de volta meu palácio e minha esposa. Não posso desfazer o trabalho do gênio da lâmpada. Tudo o que posso fazer é levá-lo ao lugar onde a princesa está. Que rapidez! Mestre, segure firme, pois há muita magia negra por aqui. Você está bem? Eu não posso continuar a voar! Aladim, sinto a sua falta. Princesa Badral, como se sente hoje? Terei o privilégio hoje de ouvi-lhe dizer que se casará comigo. Aladim está morto. Morto? Que pena, há poucos instantes ele despencou do céu bem no meio da vastidão do deserto. Está mentindo pra mim? Aladim está vivo! Não, não, é mentira. Aladim está morto e se foi para sempre. Deve se esquecer de um homem que não existe. Agora que sabe disto, diga-me. Vai casar comigo? O anel mágico quebrou! Coitadinho do ratinho! Ei, está me ouvindo? Ei, ratinho! Pelo amor de Allah! Coitadinho! Está morto! Seu bobão, me deixou preocupado. O que foi? Está bravo, é? Não! Me solta! Me larga! Me solta! Me solta! Me solta! Aladim! Mora, Aladim! Mãe! Patrão! É você, Aladim! Aladim! Você está vindo, você está vindo Eu estou feliz, Aladim Eu vim buscar você, Bagral Aladim Bem, então aquele feiticeiro malvado carrega a lâmpada mágica com ele para todo lugar? Sim Deve haver algum modo de tirá-la dele Aladim, acho que sei como fazer isso Ah, que coisa chata Toda a poderosa magia da lâmpada não consegue mudar a cabeça de uma mulher e fazê-la me amar Quieto Quem pode tirá-la esta hora? A princesa? Ora, ora, princesa Bagral Por favor, suba no tapete Sente-se ali É realmente um grande prazer ter a honra da sua visita, princesa Eu ficaria muito feliz se decidisse ser minha esposa Foi por isso que veio? Sim Quer dizer que já se decidiu? Que bom, estou muito feliz Sim, mas... Mas, o que que eu quero? Eu farei tudo no mundo por você Então, eu quero mostrar o que tem escondido no seu manto o tempo todo Parece dar mais valor a isso do que a mim Ah, bom... Você se recusa? Eu não quero recusar, mas é que... Então, quero que me mostre agora mesmo Ah... Viu? Se é assim que quer, sei que não me ama Ah... Ah... Espere, espere, eu vou mostrar Fala sério? Veja, aqui está Ah... Ah... Princesa! O que está fazendo? Aladdin! Aladdin! Deixaram uma mulher me enganar Nunca vão me perdoar Ah... Oh, Aladdin! Onde você está, Aladdin? Ela chama por Aladdin Eu disse que Aladdin está morto Venha, tapete voador Venha, princesa, despeça! O que? Então Aladdin continua vivo? Seu filho de um camelo Não conseguirá fugir Agora, vassoura mágica Ah, está de cabeça para baixo Ah... Aladdin, espere Princesa, a lâmpada Ah, estão voando tão depressa Vão pedir que continue voando por aí Ah... 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 Ah-ah-ah-ah-ah-ah Ah... Ah-ah-ah-ah-ah-ah... Ah-ah-ah-ah-ah... Tente subir! Sim, eu vou tentar! A lâmpada! Depressa! Esperem! Parem nos dois! Por ali! Depressa! Parem! Por ali! Depressa! 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 Amém.